Fala pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um capítulo e no capítulo anterior a gente evoluiu a nossa espécie né? A gente adiantou mais de 740 mil anos e vamos ver como se algo mudou aqui aparentemente a gente está em um lugar diferente, né? Vamos pegar esse aqui ou esse a gente precisa analisar? Não, não precisamos analisar isso não. Certo, vamos comer. Legal! Temos um macaquinho ali, vamos pegar ele já? Certo, a gente tem bastante coisa aqui para analisar, hein? Ok, pegar. Ele está comendo ainda. Certo. Beleza! A gente encontra umas pedras aqui, pegar. É bom a gente andar com lança, né galera? Porque ele sabe como é que é, né? Demora para caramba mesmo para fazer essas lanças. Ah não, vacilei mano. Caramba! Caramba, que vacilo! Eu prestei atenção em outra coisa e precisou muita força. Beleza! Beleza! Vamos identificar o máximo de coisas no nosso assentamento, porque fica mais fácil, né? Conhecer nosso próprio local. Ok. Estou escutando uns barulhos estranhos de bichos aqui por perto, parece? Acho que não é não. Certo. Tem algo ali. Vamos ver se... mas desistira a vida... É um desistirar a vida! vai ficar muito de novo. Acho que é um desistirar a vidação. Veja! Tu deserving bem de novo com ça. Eu... Acho que é ruim de novo a vida. Obrigado. Você está cansado de cheirar, cara. E aí, garoto. Dá para beber água, tem que largar esse negócio para acreditar. Olha aí, mano. E aí, garoto. E aí, garoto. Vamos descansar um pouco. Dormiu um pouquinho, né? Da tarde, bichinho. Aí, a gente pode explorar melhor. Ok, já descobrimos algo. Novo Marco Descobreto, Selva, Oásia da Tascata. Legal. Quanto mais a gente descobre isso, melhor para nós. Legal, Selva, né? Muita coisa para descobrir ainda. Não é o mesmo lugar que a gente começa no jogo não. É, bem óbvio, né? Vamos lá, Cacá. 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 A gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mas ali fica mais perto. Será que tem aquelas águias aqui? Nossa, ele está longe, precisa estar lá perto. Então, vamos lá. O negócio que a gente marcou. 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 Meio safado Que nosso saco Mano, não passou perto, cara Mano, não passou perto Mano, não passou perto Mano, não passou perto Mano, não passou perto o chão está quase acho que agora a gente chega o chão está quase a micalte o chão está quase o chão está quase o chão está quase novo marco descoberto, árvore paternal maior árvore da região o bicho é alto Chega até o topo né? Aí sim, o lugar é alto Ai, o que é esse macaco? O que é esse cara? Bicho louco Ai, a gente morreu Ah, sabia Mano, era muito alto Tá, peraí Desiê, meu Bicho chato, mano Sentidos E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Calma aí, macaco. Para de chorar, meu. Passa a buchinha aí que tá tudo beleza. Tem fogo ali, galera. Olha. Certo. Cadê o nosso acampamento? Que chico se a falta aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Só mais um pouco. Aê. Caramba, eu não tô de quente, cara. Eu não tô de quente. 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 Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, a gente tem que encontrar um outro lugar, mas... Ah, manga. Vamos lá. 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 Amém. Amém, eles me seguem, mano. Amém. Amém. Ah, mano, pra falar sério, velho, que chato, mano. Amém. 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 Eu não tô conseguindo coisar esse aqui, mano. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Eu vou dormir. Não tem jeito. Caramba, aquele Tiki tá perseguindo a gente, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Caramba, a gente só tem dois macacos. Tem quatro, na verdade, com os filhotes. Será que o Tiki tá aqui? Tiki. 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 Tchau, tchau. Ah, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, mano? Ah, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? 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 Obrigado. 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 Aqui, pessoal, vamos descobrir todos os itens, sabe. Ouvir também, ouvir tudo o que é possível. Qualquer barulho que a gente possa escutar... A gente vai perdendo o mesmo lugar. Se não, ele entra em êxtase, em medo total, aí já era. Se isso acontecer, ele volta para casa. Sentidos, ouvir, levantar a inteligência. Quanto mais a gente cheirar, ouvir, aí ó, superou o medo. Legal, 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 legal. Nossa, o nosso clã acabou, cara. O tigre lá acabou, acabou com todos os macacos, cara. Um novo marco descoberto, ok. O encontro de dois rios. Rio tigre e rio... Eufrax. Ah, ali ó. Legal. Legal. Olha só. Ataí não conseguiu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, macaquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, está secando, gente. Caramba, 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 caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Obrigado. Obrigado. Aqui é uma manguinha. Beleza. E aí sim, descobrimos o que agora? Eu vou marcar, descoberto, ou asas sobre o penhasco, legal. Obrigado. 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 mais a gente encher com sabedoria mais a gente vai perder o medo do lugar beleza beleza ok aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tá, o que é isso aí? Tem que buscar o jeito de subir ali, pessoal. Aí. 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 Achei que a gente ia se livrar dele, mano. O que é isso? Cobra. Cobra do penhasco. Cobra. 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 Ah, ela tem algum macaco, mano. Ah, ela tem algum macaco, mano. Ninguém mexe com a máfia. Corre, bichinho. Cobra safada. Ah, ela pegou, mano. Novo marco descoberto. A cachoeira fechada. Cachoeira fechada. Cachoeira, um local memorável completo. Pela como ainda tá aqui, mano. Cobra chata. Certo. Cachoeira fechada. Cachoeira fechada fechada. E se não é bom? E se não é bom, vamos tomar um pouquinho. E se não é bom, vamos tomar um pouquinho. E se não é bom, vamos tomar um pouquinho. E se não é bom, vamos tomar um pouquinho. E se não é bom. 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 Certo, peraí. Como é ela? Certo, peraí. Certo, peraí. Ah, um macaquinho foi pego. Certo, peraí. 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 Ah, entro em desespero. Certo, peraí. 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 Deita. Beleza. Aqui tem uma nova rota para seguir então. Aqui vai poder pegar o véu, mas... Aqui vai poder pegar o véu. 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 E aí Beleza, a gente está com um território bem grande Cara, esse macaque é de sofrido, hein? Minha vida aqui de trabalhador Esse sistema moderno é ruim, mas a dele Pensa na vida é difícil É doido Pensa na vida Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Isso, cara, tá comendo cogumelo já? Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Ah, 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 ah Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Tá, ainda tem que me preocupar com aquele chique, mano Ah, galera, esse é evolução Caramba Ah, mais energia é obtida por poção de comida Tá, ok Ah Quando conectar com aquele chique, seja possível Lagar por diante, se eu se mover Tempo de ação Tá, mas... Tá, tô precisando muito de você, cara Beleza Beleza Fique abriu A habilidade Ok 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 Beleza Quando conectar com qualquer chance de jogar um objeto por uma... É... Implemento de edição inteligente Beleza Beleza Ah Quando conectar com qualquer chance de detecção de origem de autor seja aumentada Isso que é bom E você... A foto que... Faz com qualquer identificação automática dos autores Ah, entendi Esse é legal também É... Tá vendo? Isso é ótimo na verdade Quando conectar com alguma coisa de expressão ou quantificar com o telefone de comida seja mais rápido Legal Recurso de comerciar uma distância maior, também é bom A energia do normal é a próxima Revolução Quando deitar que seja possível se recuperar rapidamente uma intoxicção Legal Quando vai repetar que os sintomas decorrentes de injeção de um ovo sejam menos severos, faz com que impedir o membro do câncer se aproximem. Vamos gastar tudo nele aqui. Piração. Elementos mais distantes da área de inteligência adquirido. Você. A expressão de quantidade de maconha de alimento é mais rápida. Você vai usar a inteligência depois das instruções de casa na interface de ações. Com você. Tem bastante coisa para fazer ainda. Você acha que é o pessoal do nosso clã? Achei. Será que aquele tiro vem aqui? E-mail, com peito. Ah, mano, para sério, cara. Para falar no maldito, ele apareceu. Para falar no maldito, ele apareceu. Ele apareceu. Cara, que cara chato, mano. Poxa, macaco, come o negócio aí. E aí E aí Certo. E aí 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 Vamos lá. 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 Caramba, meu. Só sobrou eu, cara. Só sobrou eu. Ah, não, de novo, não. Caramba, a correnteza é muito forte, cara. Fica o outro caminho. Daqui a pouco o TIGA aparece, cara. A correnteza é muito forte. A correnteza é muito forte. Não é a correnteza é muito forte. Não é a correnteza é muito forte. 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 Amém. Amém. Deixa eu subir o mais alto possível, porque... Ué, e agora? Certo. Vamos lá. 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 Amém. 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 Ah, não. Amém. 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 Ai, é por isso que é bom memorizar o negócio. Amém. Amém. Ué, cadê um negócio, caramba? Ah! Grande lago. Amém. Vamos lá. Tá, isso é bom, mas não é isso que eu quero, não. Eu queria mesmo era... Fiz um negócio pra montar um acampamento, mano. Ali, ó. Vamos ver se eu monto em cima da árvore, porque aquele tigre vai ficar me pegando. Que aí a gente estabelece aqui, mano. Vai lá. Vai adicionar pilha, beleza. Dá sim. Que ótimo. Vai, macaquinha. Isso que aqui deu feio, parece. Bem, galera, terminando aqui eu vou... Vai, macaquinha. Vai, macaquinha. Vai, macaquinha. Não Beleza Ah Ok Fez gente que eu posso mais Ah gente faz com que é possível detectar elementos Ah esse aqui é muito bom Legal Senso de equilíbrio Conectar para que seja possível Ficar em uma costa Quanto não Faz com que a habilidade de carregar o item Com as duas mãos seja adquirida Conectar para que a chance De largar um objeto após descrito É interessante Você Alcança a definição de uma fonte de som Seja aumentada Que bom Legal Quando conectar com que o alcance e detecção de uma fonte Seja aumentado De novo nele Se a gente jogar com cautela A gente consegue evitar ser atacado Ah Eu vou fazer isso aqui só para ver que vai liberar Se der né Nossa são dois pontos que liga Ok Ok Tem que liberar você Conectar com a habilidade de carregar o item Aiou É não temos energia para mais nada É Certo, temos dois pontos de reforço. Certo, temos dois pontos de reforço, temos dois pontos de reforço, temos dois pontos de reforço. Certo, temos dois pontos de reforço, temos dois pontos de reforço. O seu cão precisa ter pelo menos uma criança, se possível todos os reforços devem ser usados. Beleza, vou dormir galera, a noite foi dura. Olha lá que já passou. Amanhecer. Beleza, deixa eu ver se a gente encontrou alguma coisa para comer. Beleza, 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 beleza. Caramba. Ah, mano, dá uma raiva a gente se vê. Beleza, beleza. Obrigado. 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 Bem pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, a gente se encontra no próximo capítulo, espero que sem aquele tique chato, beleza? Até mais, fui!